Eu não tenho como explicar a felicidade, a animação, a empolgação, a adrenalina desta quinta-feira. Muito colorada, totalmente colorada. Esse oi é a hora, esse oi. Olá, bebê. E aí, gastou muita energia elétrica no secador? Eu tô preferindo essa versão, eu vou mentir não, eu tô preferindo essa versão, bom dia. Eu dou um bom dia muito especial pra você, pro país inteiro, pra quem nos acompanha pela internet, porque antes do jogo eu tava preocupada. Falei, será? Tem que ganhar, tem que fazer um resultado positivo, vai dar certo, não é que foi melhor que encomenda? Veio daquele jeito especial, com três gols no primeiro tempo, time muito seguro, depois poupando jogadores, ok? Algumas lesões. E vem no passinho do saci. E, 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 e vem no passinho do saci. E vem no passinho do saci. Hoje eu tô impossível. Perdão se alguém não gosta. Alguém não gosta. Alguém não gosta. Obrigado, mano, hein? E aí, mano Menezes? Meu Deus, hein? Obrigado, Mau Mau, hein? Amor Luiz Adriano, hein? E aí? Obrigado. Tá bom assim, né? Tá, Marivoga também não, rapaziada. Agora o sorteio, bem no dia do meu aniversário. Pode pensar nisso agora, né? É verdade. Não curti, velho. Eu estou a verse... E aí? E aí?